Música Câmara de Jaú aprova seis projetos na ordem do dia da 42ª Sessão Ordinária, quatro deles do Executivo, um que dispõe sobre a criação de função pública e cargos de provimento efetivo para a Secretaria de Saúde, outro texto que cria cargo de Médico Auditor 1, votaram contra os vereadores Tito Coloneto e Luiz Henrique Chupeta, outro projeto aprovado dispõe sobre mudanças na faixa salarial do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, E o último texto da Prefeitura que foi aprovado dispõe sobre a criação de funções públicas de diretor, gerente e chefe de sessão técnica, votaram contra os vereadores Maurílio Moretti e a Gentil Cato. A Câmara também aprovou o projeto do vereador Luiz Henrique Chupeta, que estipula um tempo máximo de espera para o atendimento em instituições financeiras e concessionárias de serviço público do município. De acordo com o texto, do dia 1º ao dia 10 de cada mês, o tempo máximo de espera na fila deve ser de 30 minutos. Já do 11º ao último dia do mês, o tempo de espera deve ser de, no máximo, 20 minutos. Aprovado também o projeto da mesa diretora que concede título de cidadão jauense ao doutor Marcelo Aparecido Tomás Góes, delegado da Polícia Civil de Jaú. Três projetos entraram para deliberação nas comissões permanentes. Do vereador Wagner Brasil, projeto que trata sobre o fornecimento de merenda escolar durante o período de férias e recesso dos alunos da rede pública. Os outros dois textos que deram entrada na casa são da Prefeitura. Um deles altera a carga horária do cargo de nutricionista, reduzindo de 40 para 30 horas semanais. E o outro projeto institui gratificação mensal aos servidores designados para o exercício do poder de polícia, relativo às ações da vigilância sanitária. O presidente da Câmara, José Carlos Borgo, encerrou os trabalhos da 42ª Sessão Ordinária, por volta das sete e meia da noite. Confira a íntegra do encontro em nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvcanjaú.